Boa noite, eu chamo Luísa Namureto, sou funcionária do Ministério da Saúde, na Direção Nacional de Farmácia, no Departamento de Farmacovigilância e o Uso Racional do Medicamento e respondendo pela área do Uso Racional do Medicamento e sou farmacêutica. E vou falar um pouco sobre a minha dissertação, que foi de mestrado pela Universidade Federal da Bahia, onde sou estudante e tive a oportunidade de poder estudar no Brasil, e sobre o tema de epidemiologia de eventos adversos pós-vacinação em 2018, em Moçambique. E como sabemos que o sarampo continua sendo uma das causas importantes de mortes evitáveis em todo o mundo, entre crianças com menos de 5 anos, o Plano Estratégico Global contra o sarampo e rubelo de 2012-2020 visa manter níveis elevados na imunidade populacional, proporcionando assim uma alta cobertura de vacinação, que é de 95%. Em Moçambique não iria ser exceção e em resposta ao aumento de incidência de sarampo e rubelo nos últimos 5 anos, devido às baixas coberturas na vacina contra o sarampo e rubelo, o Ministério da Saúde introduziu no seu calendário vacinal, abrangendo a faixa etária de 6 meses a 14 anos, uma única vacina combinada contra as referidas doenças. e que tinha como objetivo investigar a epidemiologia de eventos adversos notificados no Sistema Nacional de Forma-Covidência durante a campanha de vacinação contra sarampo e rubelo em crianças e adolescentes de 3 meses aos 14 anos, nos meses de abril e maio. E como metodologia optou-se por um estudo descritivo e retrospectivo no sistema de cirurgia de farmacovigilância, que foi de todos os eventos adversos pós-vacinação recebidos na Direção Nacional de Farmácia e tendo sido esses dados introduzidos numa base de dados desenvolvida num software estatístico Epinfo versão 3.5.4 e analisado através do SPSS versão 20. Desses resultados, nós obtivemos 178 fichas de eventos adversos recebidos ao nível da Direção Nacional de Farmácia, vindo de todas as províncias no número do 11 e que foram analisadas e as mais frequentes foram a febre em 28.7% e a erupção cutânea em 28.1%. E quanto à gravidade das reações, nós podemos verificar que tivemos 8.4% que foram ponderadas como séries. E de mais, tivemos 80.9% de eventos adversos que foram classificados como uma associação causal consistente. E observamos que a incidência de eventos adversos foi mais de 3 vezes superior em Gaza, que é uma província no sul do Moçambique, e de 3.21%. Isso fala que é uma província no centro do país de 3.44%. E com essas províncias houve uma relação comparativa com a cidade de Maputo, respondendo que 5.4% ficou 1,4% número de doses de Maputo cidade que fica na capital do país. E 8.1% que corresponde 2,5% o número de doses de Maputo cidade que também fica na capital de todas as doses aplicadas. O que podemos concluir? Que os resultados da pesquisa confirmam a importância da implementação de um sistema de vigilância ativo para melhorar o desempenho geral do sistema de forma com vigilância, que é da detecção precoce de eventos adversos após a imunização, no intuito de quantificá-los adequadamente e fornecer informações valiosas para a formulação de políticas baseadas em evidências. Ademais, Moçambique experimentou várias epidemias de sarampo no período de 2002 a 2005, com mais de 50 mil casos notificados. Dessa forma, a contribuição dada pelo presente trabalho ao país revela-se pelo pioneirismo da investigação, efetivada por meio de dados seguros e pela relevância do tema, cujo devido direcionamento pode salvar a vida de crianças e evitar diversas complicações. Com isso, nós também podemos contribuir para a sensibilização e formação dos profissionais da saúde para evitarmos a subnotificação que também observou-se durante este estudo. Nesse aspecto, no corrente trabalho, enfatiza-se a necessidade de mais apoio aos estudos de vigilância, de segurança de vacinas, assim como dos eventos adversos pós-vacinação. E, por último, gostaria de agradecer à Universidade Federal da Bahia e à professora Lúcia Noblan, que foi minha orientadora, por me ter dado esta oportunidade de eu ter tido esta formação nesta área e considerando este trabalho pioneiro e que vai contribuir para a monitorização dos eventos adversos pós-vacinação em Moçambique. Obrigada.